Bom, o câmera, assim, tem diretor que acha que o câmera é a extensão do braço e do olho dele, né? Eu acho que o câmera tem que ser um profissional completo, principal, assim, um olhar afinado, né? Um olhar sensível, né? E esse olhar é em relação a tudo, né? Você vai de um curto, é uma publicidade, é um vídeo empresarial, um casamento, né? E o que as pessoas esperam do câmera, né? É atriz, a gente fala assim, eu quero ficar bonita, né? Eu quero ficar bonita, então você tem que ter a noiva, assim, no casamento, né? O bom câmera tem que deixar a noiva bonita e pronto, né? O câmera tem essa responsabilidade, deixar as pessoas bonitas, bem enquadradas, bem fotometradas, né? Tem que ser um meio camaleão, né? Ah, hoje eu saio do estúdio e vou pro Xingu. Puta, vai lá e bate, regula o filtro, bate branco, acha um plano maravilhoso, faz poesia com aquele lugar lá, né? E traz um bom material, né? Iqua 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 Iqua